Pessoal, bom dia, bom dia a todos, oficialmente bom dia que nós estamos gravando, né? E obrigado aí pela presença, uma semana nada convidativa, eu reconheço, né? Porque quando tem evento, a gente perde um pouco o ritmo, né? É normal. Mas, por outro lado, é bom para também a gente dar uma esparecida no... Sei lá, no cérebro, né? Não sei. Mas, enfim. Então, eu separei agora, para falar com vocês, um tema muito simples, bem simples mesmo, né? Que é o uso de transistor... Como chave. Na verdade, existem outras aplicações que eu vou trabalhar com vocês, mas eu queria trabalhar um pouquinho a ideia do transistor como chave. Então, o que é utilizar o transistor como chave? Basicamente é o seguinte, a gente sabe que o transistor tem uma característica bem interessante, né? Vamos pegar o nosso transistor aqui, o NPN. Esse aqui é o nosso NPN. Aí, beleza. Onde nós temos aqui a base, aqui o coletor e aqui o emissor. E qual é a grande, a grande, o grande lance desse, desse, desse cara, né? Que a nossa corrente de coletor... Ah, não, gente. Ô, meu Deus do céu. Não tem nada de transistor como chave, não. É, pois é, Zé Vitor. É. Meu Deus, eu tô ficando... Isso daí eu acho que é Alzheimer, sabe? Você vai ficando todo doido. Deixa eu pegar certinho que é hoje. Hoje eu acho que... Ah, hoje eu vou falar de mala de controle, não é? Mala de controle. Desculpa, gente. É que assim, às vezes eu entro em parafuso, porque é a mesma... Não é a mesma aula. A aula é totalmente diferente. A sorte que vocês estão antenados, já tiveram, né? Essa aula eu vou dar à noite, caramba. Não agora. Ô, meu Deus. Bom, então, vamos lá. Na aula passada, na realidade, volta, volta tudo, né? Hoje nós vamos falar mais disso que eu falei. Vamos dar a cura aqui. Nós vamos falar sobre sistemas de controle, né? Eu acho que era isso que eu coloquei ali, né? Deixa eu pegar aqui. É que eu saí de um curso e entrei direto, então eu não cheguei a olhar. Eu coloquei que nós vamos trabalhar com sistemas de controle. Isso. Tá bom. Então, nós vamos falar agora sobre sistemas de controle. Sistemas de controle. Bom, sistemas de controle, quando a gente fala em sistemas de controle, nós estamos pensando em controlar alguma coisa, né? E, assim, eu precisava, eu queria colocar para vocês, bem, digamos, na continuidade de Opiamp, só que agora a gente não mexe mais com essas partes eletrônicas, agora a gente vai mais para dispositivos prontos, né? E conceitos, né? A gente teria que pegar, por exemplo, para a gente começar o nosso assunto, eu queria fazer um desenho aqui. Queria, professor, não vai? Não, eu vou sim, eu vou sim, tá? Então, eu vou pegar aqui um reservatório, um tanque, tá? Um reservatório. E eu vou colocar aqui dentro desse reservatório uma serpentina. Eu não preciso falar o que é serpentina, porque vocês sabem o que é serpentina, certo? Certo, professor? Não precisa falar que a gente já sabe. Ah, então tá bom. Tá? Então, essa serpentina é uma serpentina de vapor. Eu vou... Para falar a verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui um purgador. Para falar a verdade, eu vou, antes de colocar o purgador, eu vou colocar um filtro. Eu vou colocar um filtro. E aqui eu vou colocar um purgador. Tá? Vou colocar a letra P de purgador. E eu queria agora estar lendo a cabeça de vocês, para pensar, para conseguir ver o que é que vocês estão imaginando no que eu estou falando, né? Eu queria poder ler mente agora, mas não tenho essa capacidade. Pensou? Ler mente? Purgador. O senhor, o que é purgador? Pera aí, que eu já vou explicar tudo de uma vez só. E aqui eu vou colocar uma válvula solenoide. Beleza? Uma válvula solenoide aqui. E aqui vai entrar, evidentemente, vai entrar aqui o vapor. Saturado. É, é o mais usado para essas aplicações. Deixa eu ver se eu mexo um pouco nisso, se eu não gostei. Vou fazer isso. Eu vou diminuir um pouco isso aqui. Ah, não ficou bom, não. Mas tudo bem. Aqui já dá. Pronto. E aí a gente tira esse cara daqui, põe esse cara aqui. Deixa eu ver se eu consigo agora mexer nisso. Aí, pronto. É o menorzinho que dá. Bom, vapor saturado. Nós vamos colocar nosso vaporzinho saturado aqui. Né? E a gente vai pegar esse cara aqui. Isso aqui é só uma seta para dizer, ó, está chegando o vapor saturado. Beleza? E aqui, evidentemente, nós vamos pegar este cara aqui, vamos copiar ele. Vamos dobrar e vamos colocar ele aqui. E vamos fazer isso aqui com ele. É, vamos apagar essa coisa aqui dentro. E vamos trazer ele para cá. E aqui eu vou fazer isso aqui, ó. E aqui dentro eu vou colocar condensado. Condensado. É o vapor que volta a ser água, né? Só que é água quente. Então, aqui nós temos nosso tanque. Tá? Tá aí bonitinho. E com uma válvula solenoide. Agora eu vou colocar neste cara aqui uma... Deixa eu diminuir um pouco, porque eu acho que está muito grande tudo isso. Pronto. Agora está bom. Então, a gente vai pegar este cara aqui. Eu acho que já estava. Então, aqui eu vou colocar um sensor de temperatura. Sei lá. Vou colocar aqui, tá? Então, eu vou chamar ele de TT. Não gostei, não. Então, eu vou chamar ele de TT. TT. Tá? E pronto. Então, tá aí. E vou completar esse meu diagrama. Colocando aqui uma... Uma malha de controle, né? Então, essa minha malha de controle vai estar aqui o meu controlador. Controlador, indicador de temperatura. Ele vai receber a informação do meu transmissor de temperatura aqui. E ele vai mandar essa informação. Para falar a verdade, ele vai pegar e vai mandar essa informação aqui para a minha válvula. A gente usa tracejado para dizer que é uma comunicação elétrica. Eu poderia fazer um traço contínuo com dois esquinhos para dizer que é pneumática. Se eu fizer um contínuo com dois tracinhos em diagonal, é pneumático. Se eu fizer um tracejado, é elétrica. E aqui eu não preciso colocar, mas eu vou colocar meu setpoint aqui. Então, o que eu estou fazendo aqui? Qualquer ideia. Isso daqui a gente pode chamar de P&I. Que é Process and Instrumentation. Ou diagrama de instrumentação também. A coisa está mais ou menos, mais ou menos aqui. Porque normalmente aqui, eu não tenho um TT. Eu tenho aqui, não é exatamente um TT. Eu tenho aqui, normalmente é um... Deixa eu mudar esse cara aqui. Normalmente aqui eu tenho um sensor de temperatura. Eu não lembro qual é o símbolo do sensor de temperatura. É uma bolinha, com certeza. Mas eu não lembro se ele é ST ou ET. É, eu não lembro o que que é. Vou chamar de TE. Pronto. Tá? Eu acho que é isso. Depois a gente corrige aí no Google. No Google deve ter. Então, aqui, o que que eu vou ter nesse cara? Deixa eu tirar essa coisa aqui que atrapalha um pouco. Então, o que que eu vou ter aqui, neste cara aqui? Aqui a gente vai ter uma sonda, por exemplo, um PT-100. Ou, por exemplo, um termopar, que a gente já discutiu na aula passada, lembra? A gente aqui pode colocar aqui um... No meio aqui, a gente pode colocar um transmissor de temperatura. Agora sim, TT, transmissor. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o sinal que esse cara manda, né? Normalmente esse cara fica junto, fica até juntinho. Mas ele vai pegar o sinal que esse cara manda e converter para um sinal padronizado. No caso, esse sinal padronizado, ele pode ser 4 a 20 miliampere. Ou ele pode ser de 1 a 5 volts ou 2 a 10 volts, tá? Normalmente. Existem outros padrões, mas normalmente é isso. E pode ser também uma comunicação digital, em rede, né? Mas, por enquanto, não vamos falar de rede, não. Vamos falar só de... Dessa ideia, dessa malha de controle de temperatura, tá? Então, é muito simples aqui, ó. É muito simples. Eu tenho um sensor de temperatura, que detecta a temperatura desse tanque, dentro do tanque. E, em função... Lógico que aí eu tenho que saber onde que eu vou colocar esse sensor. Eu devo colocar ele aqui embaixo, eu devo colocar ele no alto, eu tenho que colocar no meio. Onde eu coloco? Não sei. Cada caso é um caso. Tem que ser avaliar, tá? Então, eu tenho aqui um sensor de temperatura, um elemento primário de temperatura, onde eu detecto a temperatura. Converto esse valor, essa grandeza elétrica que eu estou medindo, né? Por exemplo, se eu tiver com um termopar, ele vai gerar uma mili-tensão, que vocês viram na aula passada. Se tiver um PT-100, ele vai gerar uma resistência ônica. O PT-100, ele tem a zero grau, ele tem 100 ohms. O PT-500, a zero grau, ele tem 500 ohms. E o PT-1000, a zero grau, tem 1.000 ohms. Só que, sim. Se você procurar PT-100, você vai achar pra caramba na internet. Se você procurar PT-500, é, talvez você ache alguma coisa. Agora, se você procurar PT-1000, vai ser difícil. Mas ele existe. Só é raro. Aí, eu vou pra um cara que é um transmissor de temperatura, é um dispositivo eletrônico, que converte este sinal, que é tensão, né? Ou corrente. Mas, normalmente, tensão, né? Ele vai converter essa tensão em um outro valor de instrumentação padronizado, né? 4 a 20 miliamperes, 1 a 5 volts, 2 a 10 volts. Bom, nesta hora, o negócio complicou um pouquinho. Porque, se você parar pra analisar, como assim converter um elemento que me dá sinal elétrico, por exemplo, um termopar, que é aquela tabela enorme, enorme, de tensão em função de, da temperatura, como assim eu vou converter pra 4 a 20? É que, aqui, neste cara, eu tenho que definir dois carinhas, tá? Então, aqui, eu tenho que definir dois caras. É o span e o range. Então, por exemplo, gente, minha saída pode ser 4 a 20. Isso, na realidade, é um... É um range, é um range, tá? 4 a 20 é um range. Mas, eu preciso... Se é a temperatura, eu tenho que definir qual vai ser a minha faixa de temperatura. Então, esse meu carinha, esse carinha, ele tem que estar calibrado, digamos assim, esse conjunto tem que estar calibrado, por exemplo. Por exemplo, ele vai medir a temperatura de 0 até 500 graus. Então, o range, ou range, 0 a, por exemplo, 500 graus. Eu só estou definindo, você definir quanto você quer. Entendeu? Ah, mas eu vou medir 30 graus, 40 graus, 50 graus, então você está doido, né? Que você vai fazer um range desse jeito, né? Pelo amor de Deus, né? Porque a gente sempre tem que pensar que o valor de temperatura que eu vou trabalhar, o valor de processo que eu vou trabalhar, tem que estar no meio do range. Então, assim, se eu vou trabalhar 100 graus aqui, então eu vou fazer um cara aqui de 0 a 200, por exemplo. Eu nem preciso colocar de 0 a 200, eu posso colocar de 20 a 200, de 10 a 200, mas eu vou colocar de 0 a 200 porque é bonitinho, né? O span é simplesmente você pegar o maior número, 200 graus, menos o menor, que vai dar 200. Tá? E aí, o que vai acontecer? Daqui pra cá, esse cara, esse transmissor, ele vai ter que fazer uma conversão. 0 graus, ele vai falar que é 4 miliampere, e 200 graus, ele vai falar que é 20 miliampere. E aí, qualquer valor intermediário entre 0 e 200 graus vai me dar um valor intermediário em miliampere. Ou, intenção, 2 a 10, 1 a 5, aí depende. É importante, né? Então, esse é um ponto, assim, que é importante. Quem programa em Arduino sabe que alguns sensores, você tem que fazer, você usa até um tal de map, né? Que faz o mapeamento, e você meio que, potenciômetro usa também, você meio que atribui valores em função dos, digamos assim, do sinal que o Arduino recebe desse elemento, você faz o mapeamento, de forma a atribuir o menor valor do sinal de entrada para o menor valor do teu processo e o maior valor para o maior valor do teu processo, né? Então, é a mesma coisa aqui, exatamente a mesma coisa, tá? Tem que fazer isso aqui, então, eu tenho que fazer uma calibração desse conjunto para poder trabalhar no sinal padronizado. Mas, para isso, eu tenho que definir um range. Eu tenho que definir esse range, essa faixa, né? Na realidade, eu tenho que definir essa faixa de trabalho para poder o negócio funcionar bem. Aí, esse meu controlador aqui, eu estou recebendo um sinal de instrumentação. Mas, professor, esse controlador é um controlador de temperatura? Então, sim, neste caso, sim, mas tanto faz, pode ser um controlador universal, ele controla qualquer coisa. Eu configuro ele para controlar a temperatura, eu configuro ele para controlar a pressão, eu configuro ele para controlar vazão, pode ser um CLP, pode ser até um Arduino aqui, né? Mas, assim, no geral, é um controlador, é um controlador que nós temos aqui. Tá? E é muito comum você trabalhar com um controlador de temperatura mesmo, ele já é, já é ajustado. Muito bem. Aí, ele vai fazer uma comparação, uma comparação com o valor aqui de set point. Set point. Que é o valor requerido. Né? É o valor requerido. Ora, veja, é, é verdade que se você entendeu esse trâmite de sinal até ele, é importante entender aqui o que está acontecendo. Mas, está chegando tensão, está chegando, está chegando valor de temperatura, eu vou ficar em temperatura, tá, gente? Mas, serve para qualquer variável. Está chegando temperatura, por exemplo, está chegando 40 graus nele? Não, não está chegando 40 graus nele. Está chegando um nível de tensão ou de corrente que equivale a métrica de 40 graus, por exemplo. Né? Ah, mas eu quero que ele controle em 80 graus. Beleza, então eu vou aqui no set point, eu vou ajustar minha variável, a minha variável que eu quero, né? Na realidade, eu estou medindo aqui e eu vou ajustar essa minha variável para ela ficar controlada em 80 graus. Mas, o que eu vou fazer? Eu vou esquentar ele aqui para ele chegar em 80 graus e aí ele sente esse calor de 80 graus com esse calor de 40 graus e vê que está diferente? Não, né? Na realidade, aqui não chega a 40 graus, chega um sinal de instrumentação padronizado e aqui, a hora que eu regulo, no fundo, no fundo, eu estou regulando um sinal de instrumentação padronizado também. Então, eu estou regulando, né? Onde, internamente, ele é um dispositivo eletrônico, ele vai comparar, que nem aqueles comparadores de tensão que a gente usou com o OpiAmp, né? Ele vai comparar. E se esses valores forem divergentes, se eles não se coincidirem, ele vai assumir uma condição de saída, né? Então, ele vai assumir uma condição de saída, que neste caso vai ser também, por exemplo, 1 a 5 volts, 2 a 10 volts, ou 1 a 4 a 20 miliampere, tá? São as mais usuais. Se for de pressão, que não é o caso, ele vai trabalhar com 3 a 15 PSI, tá? Se for de pressão. Aqui é pressão. É difícil, ainda existe, mas é bem raro. Raro não, mas é, assim, não é tão comum você encontrar instrumentação usando pressão. Até acho, mas não é tão comum. Em áreas classificadas, com risco de explosão, tal, aí é bem legal você usar pneumático, né? Porque aí é mais seguro a pneumática do que a elétrica, né? Bom, enfim, eu vou mandar esse sinal. Esse sinal vai vir aqui para a válvula e em função deste sinal que está chegando aqui na válvula, ela vai ficar, por exemplo, aberta, fechada ou intermediária. Bom, opa, mais ou menos, né? Aqui no meu desenho não é isso que vai acontecer, porque aqui no meu desenho eu coloquei uma válvula solenoide e a característica de uma válvula solenoide é simplesmente deixa eu ver se eu consigo desenhar, mas a característica de uma válvula solenoide, uma válvula solenoide nada mais é do que um êmbolo, um êmbolo não, um corpo, aqui eu vou colocar um êmbolo, né? Sei lá. É uma mola forçando ela para baixo forçando ela para baixo e aqui por fora uma bobina, um fio enrolado, uma bobina, vou desenhar assim, uma bobina. Então quando eu alimento essa bobina, quando aplico tensão nessa bobina, ele vira um eletroímã. Ao virar um eletroímã, ele puxa esse ângulo metálico, ele puxa, quando ele puxa ele libera o fluxo aqui, tá? Bom, não faz muito sentido eu entrar com sinal de 1 a 5 volts aqui nessa bobina, ela vai abrir um pouquinho, vai fechar um pouquinho, não faz muito sentido. mas existem algumas válvulas que isso faz sentido, né? Daqui a pouco, não sei se vai estar tempo hoje, mas oportunamente a gente trabalha com isso aqui, tá? Para ver. Então eu posso trabalhar também, em vez de trabalhar com esses sinais de saída de analógicos, né? Tudo isso aqui é analógico, então a gente pode trabalhar também analógico. Nós podemos também trabalhar com uma uma saída digital. Mas uma digital, digamos, zero ou 24 volts, zero ou 127 volts, zero ou 220 volts, né? Essa daqui, zero ou 24 volts, ela é muito usual. Então é só eu ter uma bobina aqui, que ela é 24 volts, então se eu mandar 24 volts aqui, eu abro a válvula. Se eu mandar zero volts, fecho a válvula, simples assim. Mas eu posso ter um sistema analógico de saída aqui, tá? Em alguns sistemas é isso que a gente usa, usamos sistemas analógicos. Ok? Então, essa é a ideia. E aí o que acontece? Bem simples. Se a temperatura estiver abaixo de set point, eu quero mais temperatura, eu mando abrir essa válvula, entra mais vapor. Se a temperatura estiver acima do valor que eu quero, eu mando fechar a válvula, entra menos vapor. Né? Então é isso que acontece. Bom, só pra gente completar essa ideia, aqui nós temos um filtro, é um filtro, é uma telinha, é uma telinha dentro da tubulação de condensado pra não deixar entupir esse cara, esse aqui é um purgador de vapor. O que é o purgador de vapor? Tem vários modelos de purgador de vapor, mas um dos modelos de purgador de vapor é um dispositivo mecânico que ele, eu vou desenhar ele assim, tá? Existem vários modelos, mas eu vou desenhar assim. E aqui ele tem uma, uma boia. Talvez esse desenho aqui não ficou muito bom, mas é uma boia. Então o que acontece? Quando eu só tenho, quando eu só tenho vapor, quando eu só tenho vapor aqui dentro, só vapor, essa câmera aqui vai ficar com vapor, dentro dele vai estar cheia de vapor. E essa boia no vapor, ela vai ficar, ela vai descer. Eu vou desenhar, talvez o contrário aqui, eu acho que fica mais fácil. Então ela vai descer aqui, tá? Então ela vai descer. Por que ela vai descer? Porque o peso dela vai fazer descer. Muito embora tenha pressão aqui dentro, mas não importa. Como ela está pressurizada também, ela vai descer. Deixa eu ver. não, a gente estava certo. Mas não pode descer. Se ela descer, me ferrou. Peraí. Estava certo. Tem que ser aqui mesmo. Tá? E eu vou colocar a boia aqui. Então ela desceu. Então, pelo peso, ela desceu. A medida que vai entrando líquido aqui dentro, vai entrando líquido, porque o vapor, ele vai esfriando. Se ele vai esfriando, o que vai acontecendo? Vai formando água. Essa boia, ela vai começar a subir. Conforme vai indo, ela vai começar a subir. Conforme ela sobe, o que ela faz aqui? Ela abre, ela abre essa passagem. Ela vai abrir aqui. E aí, a hora que ela abrir, a pressão aqui vai empurrar esse líquido embora. Aí ela vai cair, vai fechar de novo. Então, o purgador de vapor é um cara que fica purgando, ele fica tirando o purgador de... É, o purgador de vapor. O purgador de condensado, melhor. Ele vai tirando... É, mais correto. Esse purgador de condensado, ele vai tirando essa água que vai formando na tubulação aqui, tirando do sistema. Bom, aí existe uma tratativa sobre o que vai fazer com essa água quente. Normalmente, ela volta na tua caldeira, que é o equipamento que produz vapor. Vapor, nesse caso, saturado. A serpentina, falta falar pra vocês da serpentina, a gente pode pensar que a serpentina é um tubo que está dentro aqui. Eu desenhei um M de Maurício. Mas é um tubo, né, que ele pode ser um tubo assim, pode ser um tubo tudo enrolado. Quanto mais, melhor, né? Mas nem sempre dá pra colocar muito. E aí, o que acontece? É só pra poder fazer a troca, né, o vapor entra e fica parado. Aí, conforme ele vai esfriando, ele vai saindo. Aí, eu ponho mais vapor. Vai esfriando, vai saindo. Ponho mais vapor. E assim vai. Só vai entrar vapor se a pressão aqui dentro estiver menor do que a pressão que está entrando aqui na válvula, concorda? Então, assim. E eu só vou abrir a válvula se estiver precisando. Caso contrário, eu não abro. Então, essa é a dinâmica aqui do meu controle, né? Bem, digamos assim, de forma esquemática, né? Bom, o que falta falar aqui? Até aqui, alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Vocês estão conseguindo acompanhar a minha linha de raciocínio? Tudo certo. Muito bom. Felipe, ponto positivo para você, porque você falou, você respondeu. Felipe, ponto positivo. Pronto. Vamos lá, continuando. Obrigado. De nada. Ponto positivo por ele ter dito obrigado, hein? É isso aí. E de onde veio esse ponto positivo, tem muito mais, viu? Aí, gente, vamos falar um pouquinho sobre sobre o nosso controlador aqui, né? O que que eu posso falar para vocês? Existem algumas, algumas, digamos assim, algumas variáveis que a gente precisa entender. Primeira coisa que nós temos que entender é esse tal de on, off. E quando a gente fala em on, off, nós temos que pensar em esterese e temos que pensar em zona morta. Na verdade, esterese e zona morta é praticamente a mesma coisa. podemos entender que é praticamente a mesma coisa. E a gente já estudou isso no Smith Trigger lá em Opiamp, né? Então, o que que seria o controlador on, off? É exatamente o que eu falei para vocês, no sentido de que, olha, se a temperatura que estiver abaixo do setpoint, ele vai mandar abrir o vapor. Se a temperatura que na entrada estiver acima do que eu quero, ele vai mandar fechar o vapor. o problema é o que é mandar é abrir e o que é mandar fechar, né? Então, imagina, não no sistema de calor, mas imagina uma geladeira onde nós temos aqui na geladeira um gráfico, tá? E esse gráfico aqui nós temos o nosso valor do setpoint. Acho que não ficou bom. Então, eu vou dar um del aqui e vou de novo aqui no meu setpoint. esse aqui é o valor requerido, setpoint. E aqui é grau Celsius. E a minha variável da geladeira, ela está com a temperatura aqui embaixo. E ela está subindo, subindo, subindo. Opa! Chegou aqui. Né? Então, digamos que nessa hora que chegou aqui, você fala para o motor, nós vamos colocar aqui a nossa variável motor, beleza? Meu Deus! Nós vamos colocar a nossa variável motor aqui, beleza? Então, o motor aqui está desligado, tá bom, gente? Então, quando chegar neste ponto aqui, você vai falar para o motor, motor, chegou no setpoint, subiu, geladeira ao contrário, né? Se sobe a temperatura, eu mando ligar o motor, né? Se baixa a temperatura, eu mando desligar o motor, né? Eu falo assim, motor, liga. Então, o motor liga. Legal? Aí, a temperatura, por inércia, ela vai continuar mais ou menos e vai começar a fazer assim, ó, opa, nesse momento, nesse momento, ele baixou do setpoint e o o controlador fala assim, motor, desliga, desliga, né? Legal. Aí, o que vai acontecer? Ele vai continuar baixando mais um pouquinho, é pouca coisa, né? Deixa eu pegar aqui o vermelhinho. Ele vai aqui mais um pouquinho, pouca coisa aqui, vai, opa, opa, e vai, sobe de novo, opa, motor, liga, motor, liga, né? Aí, por inércia térmica, ele sobe mais um pouquinho a temperatura, estabiliza um pouquinho, volta, opa, cai de novo, cai de novo, opa, o motor, motor, desliga, motor, desliga, motor, desliga. e assim vai, né? E aí, se a gente tentar revelar o que aconteceu aqui, você vai ver que aconteceu alguma coisa mais ou menos assim, né? Alguma coisa mais ou menos assim, aqui, e aqui. eu vou apagar isso aqui, mas, Caetra, não é, Quantas vezes esse motor vai desligar, vai ligar e vai desligar por hora? Não é mesmo? Esse é o motor. Tá? Então, esse é o motor. Né? É um, na realidade é uma revisãozinha, a gente já discutiu esse assunto na aula passada, né? Poxa vida, não vai dar certo esse controle ao NOF aí, é loucura, é loucura. Por que que é loucura? Porque você pega um motor aí, que ele é projetado para cinco partidas por hora, dez partidas por hora, o motor de geladeira, eu não sei qual é, a recomendação, tem que ver, mas não vai passar muito mais do que isso, dez partidas por hora, oito partidas, dez partidas, quinze partidas por hora, não vai passar disso. Aí, de repente, deu sessenta partidas aí por hora, deu cinquenta partidas por hora, gente, vai queimar esse motor, rapidamente ele vai queimar. Então, eu preciso, ao redor deste, deste meu valor de set point, né? Do redor desse valor de set point, eu preciso, na realidade, criar uma faixa superior, um limite superior, e um limite inferior, que eu não sei de quanto que é, entendeu? essa variável aqui, ela pode ser, porcentagem do set point, né? Não pode ser uma porcentagem do set point. O importante é falar o seguinte, olha, lembra, lá nos midriga, o meu, na realidade, o meu motor, só vai desligar, quando, a temperatura, ela ficar inferior, a essa faixa, aqui, e quando ela, é, ficar, superior, a essa faixa, opa, né? Então, nessa ideia, que eu estou, passando para vocês, o motor, ele vai, ligar aqui, né? e vai desligar aqui, ó. Então, olha que beleza, olha. Eu vou ficar muito mais tempo com o motor ligado, quando ele precisar ligar, ele vai ficar muito mais tempo ligado, opa, né? Ele vai ficar muito mais tempo ligado, e muito mais tempo desligado, entendeu? Assim, o trabalho, propriamente dito, não vai ser muito diferente, talvez um pouco mais aqui, não sei, mas não vai ser muito diferente, só que, assim, a quantidade de partidas por hora vai mudar muito, então, isso, nós temos que pensar no controle on-off, né? Por isso que o controle on-off, ele não é tão usado, né? Ele, assim, são controles mais, é, 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 mas, assim, você vai encontrar ele no mercado, você vai, você vai encontrar aplicações que usam on-off, né? Bom, essa faixa aqui, a gente pode chamar ela de zona morta, ou mesmo esterese, tá? É uma região, assim, onde não se faz nenhum tipo de ação, ele fica, o sistema fica parado esperando, né? Então, bem bacana. Bom, esse é um dos modelos, que a gente pode trabalhar. a outra forma que a gente pode trabalhar, que é muito legal também, e é muito mais usual, porque o on-off, são os controles P e D, os controles P e D, que é o derivativo, o integral, e o proporcional. Essa é a ideia. para falar a verdade, você sempre vai ver, em sintonia de malha, nos trabalhos de sintonia de malha de controle, você sempre vai ver o pessoal falar de P, de P mais alguma coisa. Então, ele pode ser um PI, uma ação PI, uma ação PD, ou uma ação PID, entendeu? São essas opções que nós temos. O importante saber é o seguinte, a ação P, ação P, que é a proporcional, ela, ela faz a saída, ser corrigida, proporcionalmente, ao erro. Então, dependendo do erro, a minha ação proporcional, ela vai corrigir a saída. se o erro é alto, minha ação proporcional vai mandar o erro, a saída ser alta, para corrigir. Se o meu erro é baixo, a ação proporcional vai pedir para a minha saída ser, ser baixa. para falar a verdade, eu posso ter mais uma aqui, que é simplesmente a P, e se alguma coisa pode não ser nada, então pode ser uma ação P, uma ação PI, uma ação PD, ou uma ação PID. Então, proporcional faz isso, ele corrige de forma proporcional a minha saída. Então, assim, se eu, se eu, estou tendo um erro muito pequeno, eu vou fazer minha válvula abrir um pouquinho só. Mas se eu tiver um erro muito grande, eu vou fazer minha válvula de saída abrir bastante. É mais ou menos essa ideia, tá? A ação integral, a ação I, que é integral, ela faz o controle de forma a eliminar o offset. O offset é um erro que vai existir na ação, vamos falar, na ação proporcional. Então, assim, se a gente for desenhar uma ação proporcional, ela vai ter essa cara aqui, gente, olha. Eu vou colocar aqui no gráfico, eu vou colocar aqui o meu setpoint. e eu vou fazer uma saída com um controle proporcional, tá? Minha saída com um controle proporcional, ela, por exemplo, ela é alguma coisa assim, por exemplo. Por exemplo, opa. Pronto. Então, olha só, eu tenho aqui um offset. Eu nunca vou conseguir corrigir através de uma ação proporcional, eu nunca vou conseguir corrigir o valor da minha saída no exato ponto de setpoint. Por quê? Porque ele não tem essa capacidade, na realidade, é como se ele entendesse que não tem erro nenhum, né? Não está variando, então não tem erro nenhum. processo não está variando mais, então não tem erro nenhum. Aí, para a gente corrigir isso, então usa-se essa tal de essa tal de ação integral. Ação integral é uma ação antecipatória e lenta. Então, o que que o integral vai fazer? O integral ele vai pegar, o proporcional vai agir dessa forma, belezinha, e vai estabilizar e o integral vai começar a colocar ruído aqui, né? Para mudar essa condição. E mesmo que estiver certinho, certinho, o integral vai atrapalhar, ele vai colocar ruído para atrapalhar, tá? Então, o integral é um cara que ele vai corrigindo devagarzinho no tempo e está sempre corrigindo e às vezes ele não está nem corrigindo, ele está descorrigindo, sabe? Descorrigir. O negócio está certinho, o integral vai lá e pum, mas estava bonzinho. Pois é, o integral tem essa característica. Em compensação, ele é uma ação antecipatória, ele age mesmo que não tiver erro, ele vai agir, entendeu? E a última ação aqui nessa minha tratativa é a derivativa. É derivativa, né? Ela sim, ela é uma ação ação nervosa. Ela faz uma correção instantânea, faz uma correção. Faz correção, opa, opa, não é nada disso, isso aqui. Faz correção instantânea, faz correção. Instantânea. Instantânea. Ela é instantânea e bruta. Então, o que vai acontecer? Se a gente tiver, me acabando a luz aqui, eu tenho que mudar de página. Se a gente tiver uma ação onde o meu setpoint está aqui, bonitinho. Setpoint. E a minha variável ela subiu aqui, por exemplo, a minha saída está em zero. Quando ela detectar que está mudando aqui, vou mudar a cor aqui. Quando ela detectar que está mudando, o proporcional, ele vai pegar, ele vai fazer a mesma coisa aqui, ele vai pegar aqui, vai fazer a mesma coisa aqui. Mas a minha integral, ela vai simplesmente fazer isso aqui com a saída, uma coisa estúpida. Entendeu? Então, ela vai mandar, por exemplo, a válvula totalmente, depende de como você regula, totalmente, para tentar corrigir rápido. Então, a derivativa é uma ação assim, que ela detecta um desvio e, tendo esse desvio, ela tenta corrigir de uma vez só. Só que ela não insiste, ela tenta, aí depende do formato de onda, é aplicada a derivada. Então, depende um pouquinho do formato de onda. se for uma variação integral, ela aplica isso. Bom, na prática, o que é importante para vocês, em cima de tudo isso que eu falei? Olha, recapitulando tudo isso aqui. Numa malha, tem bastante coisa, né, gente? Eu já estou aqui há quase uma hora falando, num desenhinho, e muita coisa que está acontecendo nesse desenhinho. Agora eu quero forrar isso aqui com imagens, então, né, a gente vai dar uma volta na internet aí para ver algumas coisas. Mas, enfim, então a primeira coisa que eu quero falar olha, eu tenho aqui um tanquezinho, um tanquezinho que eu tenho que controlar a temperatura do produto que está dentro dele, para isso eu tenho uma instalação com vapor, uma serpentina de vapor, alimentado por uma válvula solenoide e um purgador de vapor. Então, eu falei que esse purgador de vapor é para eliminar o condensado, ou seja, o vapor que deixou de ser vapor e virou água, quente, então ele vai eliminar. E a minha entrada aqui de vapor está condicionada ao controle de temperatura através de um conjunto sensor-transmissor de temperatura que pode ser duas peças ou pode ser uma peça só, cada vez mais é uma peça. Onde eu tenho um elemento sensor, normalmente termopar ou PT100, um elemento para converter esse sinal de termopar PT100 para um sinal de instrumentação, 4 a 20 miliampere, 1 a 5 volts, 2 a 10 volts, um controlador de temperatura que eu vou controlar a temperatura em função do valor que eu quero e ele vai fazer a ação nessa válvula. Essa saída aqui ela pode ser analógica, também 1 a 5, 2 a 10, 4 a 20 miliampere ou inclusive pneumática, se bem que aqui também pode ser pneumática, aqui também pode ser pneumático, mas é mais difícil de encontrar porque é muito caro isso, ou digital, mas digital, um digital bruto, um digital de potência, então 0 a 24 volts, 0 a 127, 0 não, ou não, aliás, ah não, ou, então ou aplico 0 volts ou aplico 24 volts, isso por causa dessa válvula que não é efetivamente uma válvula de controle, quer dizer, ela é, mas é uma válvula on off, liga e desliga, então essa é a ideia. No controlador de temperatura, ele pode agir, ele pode ser do tipo on off, liga e desliga, e aí eu falei um pouquinho sobre esterese, relembrei com vocês a questão da esterese de zona morta, ou ele pode ser uma, o algoritmo de controle do tipo proporcional, integral, derivativo, que nós já estudamos isso, né, então o proporcional é um cara que age brutamente, opa, age brutamente, né, em função do erro, né, quanto maior o erro, maior vai ser saído, o integral é um cara que vai, ele vai corrigindo, mesmo que não precisa corrigir, ele corrige a si mesmo, né, mesmo que não precise, ele corrige, ou seja, às vezes ele, ele descorrige, né, ele atrapalha, mas é o cara assim que ele é anticipatório, ele provoca erros, tem hora, pouco, mas provoca, mas ele é responsável por eliminar principalmente o tal de offset, que é uma diferença que o proporcional não consegue, porque o proporcional, ele pega variação, se estabilizou, se estabilizou o meu sinal, mesmo que não seja o set point, mas estabilizou, então o que que acontece, o proporcional, ele para de agir, ele não consegue mais corrigir isso, porque ele, o proporcional, em função do erro, a hora que estabiliza, ele para também, tá, é diferente do offset, do on-off, né, e o integral, ele vai, ele vai colocando sinal na saída para tentar melhorar isso, só que na realidade, ele até atrapalha, tem hora, mas ele é o único que pode corrigir isso, e o derivativo, que é uma ação rápida, né, então houve uma variação entre o valor do processo, e o valor de set point, o derivativo já manda, já manda um sinal, já manda uma saída forte, para corrigir rápido, mas ele não mantém isso, então assim, variou, o valor pedido, em relação, o valor medido, em relação ao pedido, o derivativo, o derivativo age instantaneamente, rapidamente, e depois, se acomoda um pouco, o proporcional age proporcionalmente, e o integral, ele vai agindo devagarzinho, devagarzinho, o integral é o carinho que faz isso, eu posso usar um sistema, usando controle proporcional, controle proporcional mais integral, controle proporcional mais derivativo, ou controle proporcional integral derivativo, geralmente, os controladores, eles têm os três, P e D, eu apenas parametrizo eles, de tal forma, que eu não precise ficar, ajustando esses valores, eu queria mostrar para vocês aqui, deixa eu ver se eu consigo, uma, deixa eu ver, Arduino, acho, deixa eu ver se ele vai abrir aqui, eu acabei esquecendo, eu ia pegar e conectar a minha impressora, para vocês poderem ver, uma malha, um controle de temperatura, eu até, talvez faça isso, hoje não, mas na aula que vem, se eu esquecer, vocês me lembram, de ver uma malha de controle de temperatura, assim, o comportamento, bom, eu vou abrir aqui, vamos ver se eu consigo aqui, abrir ele, eu vou abrir o Marlin, eu acho que é esse aqui, esse aqui, esse aqui é, esse aqui é a programação de um, de uma impressora 3D, e eu não entendo quase nada aqui, quase nada mesmo, mas a gente vai ver aqui a configuração, aqui, e nós vamos ver, um PID aqui, vamos ver se a gente acha uma, uma PID, deixa eu ver se a gente acha alguma coisa aqui, aqui, só para vocês terem uma ideia, aqui ele tem um ajuste PID, e aqui, ele está usando, aqui, deixa eu ver, nem sei para onde que é que é isso aqui, temperatura, pré-configuração, é, tem vários aqui, eu acho que é da mesa, é, é da mesa, crio eu, bom, de qualquer forma, acho que é isso, se não sou, PT100, PT1000, PT100, é, é da mesa, bom, mas de qualquer forma, o que é importante aqui para a gente, é o seguinte, aqui ele está entrando com os valores, de KP, constante de proporcional, 15,51, a constante de integração, 1,27, e a constante derivativa, 47,26, esses números aqui, dependem muito do processo, na realidade, depende da impressora, depende da resistência que tem, depende do ambiente, depende de um monte de coisa, tá, então assim, é, isso tem que ser, de certa forma, configurado, né, para você ter um melhor ajuste, né, mas eu posso simplesmente zerar todo mundo, né, o integral, por exemplo, aqui, eu não sei se aqui nós temos que zerar, eu acho que tem que zerar, se você zerar, você mata ele, algumas, alguns sistemas de controle, você não zera, você coloca um valor bem alto, para matar, aqui no caso, se você zerar tudo, você mata tudo isso, acaba, ele fica sem o controle PID, seria legal a gente fazer isso, ver o que acontece na impressora, né, no controle de temperatura, para ver o comportamento, né, então, é, aqui, ó, não, isso aqui eu acho que não era da mesa, não, eu não sei exatamente o que que é, aqui é da mesa, deixa eu ver, aqui é da mesa, 158,91 proporcional, 12,34 o integral, e 511,60 o derivativo, né, então, assim, é, é só para ter uma ideia que, olha, mesmo lá no Arduino, mesmo é uma aplicação clássica, né, bastante clássica, nessas impressorinhas, você vai encontrar esses PID, né, bom, é, completando, essas informações, vamos dar uma olhadinha em algumas coisas aqui, então, eu quero aqui, agora, só dar uma navegada, primeiro, vamos ver o nosso hardware, né, vamos ver as nossas, os nossos equipamentos, lá que a gente usou, né, então, tanque com serpentina, serpentina, vamos ver se a gente vê uma serpentina aqui, aí, pronto, isso aqui é uma serpentina, deixa eu ver, vamos pegar isso aqui, então, essa serpentina é um tubo enrolado, pode ficar dentro do tanque, pode ficar fora do tanque, esse aqui, ó, tá fora do tanque, né, então, assim, não importa, ó, esse aqui dentro do tanque também, é, esse aqui é simplesmente uma serpentina de cobre, enfim, tem várias opções, esse aqui é um outro modelo de serpentina, ó lá, né, então, a serpentina foi construída, ele vai dentro do tanque, né, ele tem que colocar dentro do tanque, então, essa é a ideia, existe opção, esse aqui também é um tanque, com serpentina, é, por fora, agora, existe também um tanque encamisado, eu vou colocar encamisamento, tá, encamisado, não, eu vou colocar encamisado só, então, um tanque encamisado, esse aqui é um tanque encamisado, dá para ter uma ideia, né, se você tem, é, entre o tanque e a carcaça externa, tem uma, é, uma anticâmara, nessa anticâmara que você injeta, ou aquecimento ou resfriamento, depende, né, então, assim, olhando o tanque, já dá para perceber se ele encamisado, ó, esse aqui, esse aqui dá para perceber, não, 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 alguns tanques dava para perceber, ah, esse aqui dava para perceber que ele encamisado, aqui embaixo, tá vendo, dava para perceber, pelo formato dele, você já percebe que ele encamisado, por que que ele encamisado, é, porque aqui eu vou colocar, ou eu vou colocar vapor, ou eu vou colocar água, água ambiente, água fria, água quente, depende, né, esse aqui, ó, é um tacho, esse é um tacho, de inox, mas, ó, encamisado, ó, você percebe que ele é encamisado, né, então, é, aqui também, então, assim, não é muito difícil você perceber que ele é encamisado, não, esse aqui encamisado, né, vamos abrir aqui, bom, é, aqui, abro a imagem, aqui, não é muito difícil você perceber que ele é encamisado, é só observar esses pequenos detalhes, e observar a tubulação que entra e que sai também, tá, se tiver, dependendo da tubulação, você percebe que entra nele, mas você não consegue ver lá dentro a tubulação, é, invadindo o tanque, significa que ele é encamisado, essa é uma ideia, bom, então, isso é um tanque, as válvulas, vamos colocar aqui a válvula, válvula solenoide, para vocês também terem uma ideia de válvula solenoide, essas válvulas, essas válvulas aqui, esta, e parecidas, são válvulas de, de maclavar, né, é uma válvula solenoide, só que não é de uso industrial, essa aqui é uma válvula de uso industrial, é, né, e, e assim, deixa eu pegar, para vapor aqui, para vapor, que, aí vai depender muito, a aplicação, né, aqui, uma outra válvula solenoide aqui, ó, é, ela tem sentido de fluxo, inclusive, tem observar essas setas, né, sentido de fluxo, então, já deu para ter uma ideia das válvulas solenoides, né, tem essa carinha, vamos colocar uma válvula de controle, válvula, de controle, válvula de controle, vamos ver uma válvula de controle aqui, aqui a gente já tem uma válvula de controle, é uma válvula que trabalha, abriu, uma outra ideia, essa é uma válvula, ela é pneumática, essa aqui é uma válvula pneumática, veja que ela em cima, não dá para ver, mas, esse cabeçote em cima é um diafragma, onde eu aplico pressão de ar comprimido, e essa válvula, ela vai abrir ou fechar, dependendo do caso, normalmente, quando eu aplico pressão, eu abro a válvula, e quando eu tiro pressão, eu fecho a válvula, mas, assim, mas eu consigo parar ela em posição intermediária, entre, é, um pouquinho aberto, ou não tão aberto, essa aqui, na realidade, são uma válvula de, é, de três vias, né, então, eu tenho, uma entrada aqui, duas saídas, né, eu acho que é isso, é, mas nem todas são desse jeito, de qualquer forma, o importante, a gente vê aqui, que essa aqui também é uma válvula, abrir, nova guia, essa também é uma válvula de controle, você percebe que ela é diferente, na realidade, a válvula em si, nem tanto, a válvula em si é mais ou menos igual, o que muda é a parte do atuador em cima, né, este caso aqui, ele recebe sinal, ele recebe ar comprimido, e muito provavelmente, ele tem aqui dentro, um dispositivo, conversor, de corrente para pressão, e aí, eu atuo ele com ar comprimido, mas eu recebo sinal elétrico, para poder atuar, de forma proporcional, de forma analógica, tá bom, gente, então de forma analógica. Bom, enfim, tem um monte de válvulas, existem outros modelos, né, a gente pode pensar em válvula servo motorizada, quer ver? Vou pegar aqui, válvula servo motorizada, vamos ver se a gente achou uma aqui, cria grande. Bom, é, aqui, essa aqui, ela é motorizada, bom, enfim, na realidade é um motorzinho, né, ele tem um motorzinho, que você aplica a tensão no motor, é servo, a característica de um motor com servo, é que ele te dá, que posição que está, né, essa, basicamente, não tem muito segredo, deixa eu pegar esse aqui, deixa eu ver, isso aqui é uma, não sei se isso aqui é servo motorizado, mas, basicamente, ele tem um motorzinho dentro, e ele tem também, junto com o motor, ele tem um posicionador, né, pode ser uma resistência, pode ser um encoder, pode ser, enfim, ele tem um sensor de posição, então, eu mando ele abrir, vamos supor, 100%, o motor vai girando até ela abrir 100%, eu mando abrir 50%, ele vai girando até abrir 50%, e assim vai, e esse 100%, 50%, 20%, 30%, etc, é o sinal que eu estou colocando lá, se eu colocar 5 volts, se eu colocar 10 volts, se eu colocar, se eu colocar 12 volts, 12 não, se a gente trabalhar de 2 a 10 volts, qualquer valor de sinal entre 2 e 10 volts, ele vai assumir uma condição proporcional aqui, tá, bom, vamos falar um pouquinho agora do controlador de temperatura, pode ser qualquer controlador, tá, mas eu vou colocar o de temperatura, para vocês terem uma ideia, a cara dele, então, está aqui, a cara dos controladores de temperatura, eu vou colocar em imagem, não gosto muito de recorrer para mercado livre, porque nem sempre o mercado livre tem coisas mais profissionais, muito embora agora está tendo, né, por exemplo, essa marca Novos, ela, ela é profissional, tem várias marcas, essa fugueja é meio, é meio, digamos assim, ela não é das mais conceituadas, né, a Contemp, ela vem, eu lembro quando surgiu, ela vem crescendo ano a ano, é nacional, é lá de São Caetano do Sul, mas temos aí coisas importadas, coisas boas, né, então, por exemplo, deixa eu ver se eu acho um aqui, talvez aqui nessa foto não vai aparecer, né, mas a gente pode colocar um controlador de temperatura da Euroterm, Euroterm, aqui, esse aqui já é bem conceituado internacionalmente, então, assim, não é um instrumento tão simples de se mexer, tá, gente, porque ele tem algumas particularidades de configuração que complicam um pouco, mas são controladores que tem, fazem muito bem seu papel, né, se a gente procurar na internet, nós vamos encontrar aí um manual, aqui, o manual controlador de temperatura, vamos ver, deixa eu ver se eu lembro qual foi que eu peguei uma vez, nem lembro qual que foi, vou pegar um aqui, vou pegar um aqui, esse aqui, sistema, controle de temperatura, não lembro se foi esse, novos, acho que foi novos, então, aqui, a gente tem aqui um manual do controle de temperatura, de um controlador de temperatura, da novos, e aí a gente consegue ver, esse manual está bem fraquinho, por sinal, né, mas a gente consegue ver algumas coisas aqui, né, tipo de entrada, tipo de saída, vamos pegar aqui, ele é multissensor, dá para colocar vários sensores nele, dá para fazer, ele tem autossintonia de parâmetros de PID, ou seja, você pode, ele faz um autotunning, você aperta um botão, ele tenta ajustar seu valor PID, isso significa que ele tem PID, né, enfim, aqui são as mensagens que ele dá, deixa eu ver se eu tenho alguma outra coisa aqui, enfim, esse controlador é um controlador bem simples, quer dizer, o controlador não é simples, mas esse manual, ele é bem simplesinho, vamos ver se a gente pega um outro manual, mais sofisticado, vamos ver se aqui, esse aqui, vamos ver, é a mesma coisa, esse aqui, vamos ver, pior ainda, uma vez eu tinha aberto um manual bem sofisticado, eu acho que foi esse aqui, eu acho que foi esse aqui, da Emerson, vamos ver, olha lá, agora sim, a gente está, ah, mas também esse daqui, foi heróis, ele tem 600 páginas, esse manual aqui de controlador, então, assim, tem muita coisa, é quase um computador, né, gente, aqui, está vendo, instalando módulo de CPU, é um computador, enfim, essa é a ideia dos controladores, né, para a gente, só assim, para a gente meio que entender, bom, outra coisa que eu quero falar para vocês, é simbologia de instrumentação, então eu vou tentar pegar aqui alguma coisa, deixa eu ver se isso aqui dá para a gente entender, não é não, aqui, abrir, aqui, então olha só, esse diagrama aqui é um diagrama de, é um P&I, né, então aqui é um P&I, eu não sei o que é esse D aqui não, mas enfim, é, é processing instrumentation, o D aqui eu não sei o que é não, tá, e, e a gente vai tentar, vamos tentar ler mais ou menos o que está aqui, tá, nem sempre dá para, dá para ler, quer dizer, é que não dá, sempre dá, mas às vezes tem que pesquisar um pouco, né, então assim, eu vejo aqui duas malhas, tem uma malha de controle de temperatura aqui, nesse lado, e tem uma malha de controle de vazão aqui, então olha só, é, vamos começar por aqui, eu tenho aqui um transmissor de temperatura, TT, e aí quando eu falo em transmissor de temperatura, ele até coloca aqui um ET, perdão, um TE, é um, na realidade, um elemento de temperatura, a gente pode pensar que é um termômetro, aqui pode ser um termômetro, né, e aqui ele já pega e manda um sinal elétrico para um controlador e indicador de temperatura, esse controlador e indicador de temperatura vai comparar o sinal medido no TT100, o número aqui tem a ver com a malha, tá, então ele vai, ele vai medir aqui o valor da temperatura no TT100, ele vai comparar esse valor com o valor de temperatura desejável, e a diferença, nesse caso, olha só que interessante, ele está aplicando um sinal pneumático, então é um controlador que ele está recebendo sinal elétrico e mandando sinal pneumático, não é muito usual a gente fazer isso, é usual a gente mandar elétrico e converter para pneumático, mas aqui é um símbolo de pneumático, tá, por uma válvula de vazão, na realidade, está aqui, entrando vapor, saindo vapor, né, neste caso, ele não fala nada de condensado, então, ah, falta mostrar o condensado para você, então, saída de vapor. Deste lado aqui, a gente tem o controle de vazão, né, então eu tenho aqui a saída de, eu tenho aqui o controle da entrada de saída de vapor, e aqui eu tenho o controle da vazão de produto, né, então aqui eu tenho a saída do produto aquecido, uma válvula de controle, né, uma medição aqui, ó, aqui eu tenho uma medição de vazão, através de um dispositivo chamado placa de orifício, é um sensor de vazão, tá, é um sensor de vazão, ele transmite o valor da vazão, esse FT, transmissor de fluxo de vazão, para um controlador indicador de vazão, que faz o controle aqui na válvula, né, então aqui eu tenho uma malha completa, para falar a verdade, um sistema com duas malhas de controle, né, uma cuidando da temperatura e outra cuidando da vazão. Deixa eu, antes que eu esqueça de novo, mostrar para vocês o purgador, purgador, de vapor, ou de condensado, melhor, então tá aqui, ó, isso aqui é a ideia do purgador que eu falei para vocês, né, então o que acontece, a minha entrada tá aqui, aqui eu tenho uma boia, quando não tem líquido, a boia afunda, e quando ela afunda, ela veda, nesse caso aqui, ela tá vedando essa saída aqui, o orifício fica fechado, conforme vai entrando líquido, né, o vapor, esse é vermelho aqui, então tem vapor, mas a hora que entra líquido, a boia vai subindo, quando ela sobe, ela libera o orifício, aí a pressão do vapor empurra esse líquido para fora, o condensado para fora, tá, então essa é a ideia de um purgador, existe vários modelos, esse é um dos modelos, mas tem vários modelos, aqui é um filtro, deixa eu ver filtro, ah, é os dois aqui, esse modelo é um modelo, é filtro com purgador dinâmico, né, termodinâmico, na realidade, esse aqui é bem simples, é, com filtro não é tão usual, sem filtro é muito usual, muito embora importante o filtro, né, o filtro é isso aqui mesmo, até a linha, então o vapor, ele entra aqui, à medida que ele vai condensando, e quando entra o vapor, ele deixa tudo quente, quando deixa tudo quente, é, na realidade, essa câmera aqui, ó, ela fica pressurizada, e esse disco desce, vedando, tá, quando entra líquido, o líquido vai esfriando, essa câmera aqui, e quando esfria, a pressão vence, e empurra, o, o condensado, para fora, tá, então ele trabalha desse jeito aí, por, é, digamos assim, é, aquecimento da câmera interna, tanto é que este cara aqui, no, na prática, ele não pode tomar chuva, se ele tomar chuva, ele resfria essa parte aqui de cima, e começa a jogar vapor fora, então é comum colocar uma capinha em cima dele, para não deixar de tomar chuva, né, é, muito comum isso aí, porque se você ficar jogando, condensado fora, né, é prejú, deixa eu ver aqui, abrir, ah, gente, tem muita coisa para falar sobre isso, né, acho que nem, nem compensa falar muito assim, né, bom, aqui tem até bomba, bomba pressurizada, bomba de condensado, enfim, então, é, não vou insistir, eu só queria mostrar a cara, a cara está aqui, ó, esse aqui é o termodinâmico, tem essa carinha aqui, tem sentido de fluxo, tudo bonitinho, existe umas capinhas para ele, como eu falei, e o de boia, esse daqui é o de boia, deixa eu ver esse aqui, de boia, é, esse aqui é o de boia, é um dos modelos de boia, tem outros modelos, deixa eu pegar aqui, o mais característico, de boia é mais arredondadinho, esse aqui eu acho que é, mas o de boia é mais arredondadinho, os que eu conheço, esse aqui, esse é o de boia, sem dúvida, e tem posição, não pode colocar de qualquer jeito não, porque se não a boia, ela não fica para baixo, então tem posição para você colocar, tá, e tem sentido de fluxo, todos eles, então, esses componentes, eles têm posição, não pode colocar de qualquer jeito, tá, bom, enfim, é uma área da engenharia, ó, um empurrador de boia aqui, esse aqui é de bola, a cara deles é um padrão, é meio padrão, quase todo mundo usa desse jeito, enfim, ok? Muito bem, dúvidas, alguma dúvida? Nenhuma? tudo certo, eu acho. Ah, tranquilo, tá fácil isso? Deu? Tá fácil? Tá compreensível. Compreensível. O que é uma coisa compreensível, né? Foi compreensível. É um meio termo, não tá fácil, fácil, mas também não tá uma coisa que não vai dar para entender. Legal, legal. Bom, então, só para concluir a aula, eu queria mostrar mais um pouco aqui, mas não quero ir muito fundo, porque tem muita coisa, né? Então, por exemplo, aqui eu mostrei um diagrama, mas assim, tudo que você coloca aqui tem um sentido, aqui, você vê que o círculo que você coloca, se for um círculo que não tem traço no meio, é porque fica no campo, se tiver com um traço no meio, é porque fica dentro de painel elétrico, entendeu? Enfim, se tiver dois traços, é porque é acessível ao operador, se tiver um tracejado, ele não é acessível ao operador, enfim, tudo que você coloca tem um significado, tá? As letras que você coloca também tem significado, deixa eu ver se eu consigo abrir isso aqui. Nossa, abri aqui, então, as letras que vocês colocam, eles, que a gente usa, né? Também tem significado, né? O A, primeira letra sendo o A, o B, o C, o D, o E, o F, e assim vai, tá? o que que significa, né? Primeira letra, A é análise, B é queimador, C é, C e D não usa, E é tensão, F é vazão, F e Q é quantidade de vazão, F e F é relação de vazão, G não usa, H é manual, I é corrente, J é potência, K é tempo, L é nível, então se você vê lá, é, 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 é transmissor de nível, é, L, I, C, controlador, indicador de nível, e assim vai, tá? Aqui não vai mais, mas esse negócio cresce, tem mais coisas, e, e tem também o significado dela, se tiver na segunda, aqui não tá, mas se ela tivesse na segunda letra, na terceira letra, e assim vai. De qualquer forma, ó, aqui ele não usa, ele não fala do controlador, como primeira letra não, mas como segunda sim, quer ver? Deixa eu ver se ele tem controlador aqui, acho que não tem, ele tem registrador, indicador e cego, é, então aqui não atende essa tabela, gente, mas ela não tá errada, ela só não atende, é, mas tem outras opções aqui, aqui, ó, esse aqui, aqui, aqui também uma malha, ele tem um transmissor de pressão, ele tem um transmissor de temperatura, um transmissor de nível, e um transmissor de vazão, três, quatro transmissores, mandando sinal para essa única unidade, eu não sei o que que é esse UU, mas evidentemente, é um, é um controlador, possivelmente, multimalhas, né, porque ele tá atuando em cima de uma válvula, é, não sei do que que é essa válvula, né, não, realmente eu não lembro, mas ele tá, é, é U, U, eu não lembro, acho que U era umidade, mas eu não tenho certeza, é, mas ao mesmo tempo também, ele tá recebendo ou transmitindo, não sei, informações para esse indicador de temperatura, e para esse, esse indicador de nível aqui, né, enfim, também isso aqui, eu acho que deve ser apenas, é, didático, né, não deve ser complicação prática, pela forma aqui que tá, não acredito que seja prática, né, então assim, tem muita coisa nesse sentido, gente, símbolo de, de válvulas também, cada, cada válvula que a gente usa, tem um símbolo específico, opa, deixa eu fechar isso, deixa eu fechar, aqui, então olha só, aqui quando é uma válvula de diafragma, é, quando é uma válvula alternativa, eu nem sei que válvula que é essa, quando é uma válvula que ela é motorizada, então tem um M, quando é uma válvula solenoide, é, aqui tá pondo S, normalmente nem tem, é só um tracinho, quando tem, aqui é outra alternativa, que eu não sei o que é, válvula de pistão, é, eu acho que a alternativa é aqui, ó, eu posso usar isso aqui pra diafragma, ou essa, eu posso usar isso aqui como solenoide, ou essa, nunca vi essa, eu posso usar essa daqui como pistão, ou essa daqui, faz sentido, ácido de alcance, nunca tinha visto isso, e manual, manual sim, mas não pense que só tem isso, tá, tem muito, tem muito mais opção, aqui, ó, algumas, abrir, alguns significados de, das letras, né, TI, indicador de temperatura, TT, transmissor de temperatura, RT, ele é um registrador de temperatura, CT, controlador de temperatura, LI, indicador de nível, e assim vai, né, deixa eu ver se tem alguma coisa diferente aqui, é, pressão, fluxo, que é vazão, transdutor, I para P, ele converte corrente para, para pressão, ou P para I, pressão para corrente, esse aqui é um controlador, indicador de pressão, que é um PIC, esse é um controlador, registrador de pressão, é PRC, esse é um alarme de nível, um, esse aqui é um elemento de fluxo de vazão, é um sensor de vazão, mas sem sinal de instrumentação, aqui de temperatura, aqui é um, é um visor de nível, de, aqueles de boro-silicato, de vidro, esse aqui, quer ver, visor de nível, é, boro-silicato, aqui, ali ele, a ideia é um visorzinho, ainda é muito usado isso, mas, não, tanto, deixa eu ver, são tudo isso daqui, mas, eu queria só ver uma aplicaçãozinha, para vocês poderem enxergar melhor, é, é, isso aqui, deixa eu colocar visor de nível da caldeira, que é mais fácil, visor de nível, caldeira, deixa eu ver, vamos ver se a gente acha uma caldeira aqui, hum, não, aqui até tem, mas não dá para ver, aqui desenho não adianta, bom, eu vou, eu vou ficar nesse, nesse aqui mesmo, né, mas, então assim, gente, olha, esse é um visor de nível, de boro-silicato, normalmente, ele tem aqui uma, uma lente, né, um vidro, mas não é, é um vidro especial, para não ficar explodindo, estourando à toa, né, e eu faço vaso comunicante, com o tanque que eu quero medir, então assim, ele tem que ficar, numa posição que eu consiga ver o nível, né, eu não vou ficar controlando, zero a 100%, mas eu vou controlar o nível que eu quero, então, por exemplo, eu quero, neste caso, o nível, é, está simbolizado aqui, com esse negócio vermelho, eu quero que esse nível fique no meio, entendeu, se ele tiver muito em cima, tem muito líquido, se ele tiver muito embaixo, tem pouco líquido, e se ele sumir, ferrou, né, para isso, para isso, eu tenho algumas válvulas, porque de vez em quando, eu tenho que testar, porque pode entupir, esses, esses vasos comunicantes, então, de vez em quando, eu tenho que fechar essa válvula de cima, fechar a válvula de baixo, esgotar tudo que tem, por essa válvula, terceira válvula aqui embaixo, depois eu fecho essa válvula, e abro essas duas válvulas aqui, e preciso ver o nível reestabelecer, tá, enfim, é, é muito usado isso em caldeira, aliás, isso é legislação, precisa usar. Gente, eu acho que por hoje, é isso, tá, foi assim, um overview, na aula que vem, eu quero fazer uma, uma aula demonstrativa de controle, para vocês terem uma ideia, dentro do que eu tenho aqui, né, e a gente avançar um pouco mais, nessa, nesse universo, falando um pouco dos sensores de temperatura, os sensores de vazão, a gente vai agora começar a falar, conversar só sobre a instrumentação, tá, beleza? Ok. Então tá, Joia, obrigado aí, a todos, a participação, e até a próxima aula. Tchau, professor, até, até amanhã, até amanhã, valeu pela aula aí. Maurício, oi?